E se minha amor, o Adigama Tava de boa e falei amor, vamos passear Ela correndo veio me abraçar Falou amor, mas onde é que nós vamos parar? Calma amor, tem um bom lugar pra ficar E aí levei, isso aqui tá bom demais E aí levei, que delícia demais E se minha amor, e se minha amor Dá um grau no som, dá um grau no som, dá um grau no som aí, operador E se minha amor, e se minha amor Aumenta o ponto, esse vídeo, aumenta o ponto Ó Miranha brota na resenha, já vai entrando no clima O Gil como tua xoxota O Gil como tua xoxota Porque não vai ter galabolado Se o coitinho de toma, toma piranha Pega esse de um vaco Bota a bolseta na reta dos cria Porque não vai ter galabolado Se o coitinho de toma, toma piranha Pega esse de um vaco 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 Pega o vaco Fena o viranha Toma, 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 toma Oh piranha Es Sym, amor O Adigama Tava de boa e falei amor, vamos passear Ela correndo veio me abraçar Falou amor, mas onde é que nós vamos parar? Calma amor, tenho um bom lugar pra ficar E aí levei, isso aqui tá bom demais E aí levei, que delícia demais E se nem amor, e se nem amor Dá um grau no som, dá um grau no som, dá um grau no som aí operador E se nem amor, e se nem amor Vamos pra gente se beijar Ó piranha brota na resenha, já vai entrando no clima O Gil como tua xoxota Dentro da piscina Bota a buceta na reta do escria porque não vai ser galabolado Só que não vai ser galabolado Se o que o que é isso de toma? Toma piranha Tem que o que é isso de vá Papo-saco Bota a bolseta na reta dos cria, porque não vai ter galabolar Sem coisa de toma, é uma piranha, sem coisa de vá, papo Sem coisa de toma, é uma piranha, sem coisa de vá, papo O piranha, toma, 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 toma